Vamos conversar aqui com o nosso companheiro, Leandro, que faz parte do departamento comercial da Rádio Andai FM e também da nossa rede baiana de rádio. Aqui conversando comigo, com a Cristina Pita, Leandro. E você aqui está em casa, né? Porque uma boa parte desse pessoal que está aqui sendo homenageado faz parte da sua relação de parceiros, de clientes. Boa noite. Boa noite, Itajaí. Boa noite, Cristina. Ouvintes da Andaiá. É com imenso prazer que estamos aqui hoje homenageando, né? E o pessoal que foram eleitos realmente os melhores do ano. Santo Antônio é um comércio diferente, é um comércio forte e é um comércio que vem trazendo muito movimento para Santo Antônio de Jesus e região. Bom, e nesse contexto todo, o que é que você aconselha, você que lida com empresários diariamente, para quem quer vir empreender aqui em Santo Antônio de Jesus, pessoal que está acompanhando aí a nossa live através da nossa página no Facebook, para quem ainda não veio para cá montar o seu negócio, a experiência de quem sabe, de quem vive o dia a dia do empresariado de Santo Antônio de Jesus. Qual é a sua dica? Inovar. Hoje a inovação é muito interessante para que a sua empresa se destaque. Então a inovação hoje é o ponto essencial para que o comércio tenha um bom resultado. Leandro, você é o corretor top de Santo Antônio de Jesus. Já ganhou até um prêmio esse ano, né? Não vamos entrar em detalhes, mas foi merecedor. Qual é o segredo para convencer o cliente hoje, diante de tantos concorrentes? Olha, Cristina, eu acho que o diferencial é dar uma boa assistência ao cliente. Eu acho que o cliente quer ser bem assistido, ele quer ser bem informado, ele quer ser bem tratado. Então eu acho que é por aí. João, é boa sorte, boas vendas. Obrigado. Pois é, já arrumou a mala? Já, está arrumando, está arrumando. Pronto, traga uma baguete para mim, viu? Essa feira está arrumando. Estou dando a dica para onde é que o Leandro está indo com essa premiação aí, pelo esforço do seu trabalho, o empenho, da sua luta no dia a dia. O homem vai para Paris, eu vou entregar logo, ele vai para Paris, ele vai passear à Tour Eiffel, vai na Tour Eiffel, vai na Champs-Élysées, né? Você sabia que lá em Paris tem um Bataclan original? Não, não, não. O nome Bataclan é francês, tem um Bataclan lá em Paris, mas não vai lá não, viu? Beleza. Não, ele vai com a família, com a esposa, e ele é um rapaz direito, não dê essas dicas para ele. Entra aí, lá em Paris não vou vender comercial não, não. Mas lá tem muita coisa bacana para você ver, viu? Depois a gente bate um papo, que eu vou lhe dar umas dicas. Obrigado, Leandro, sucesso. Um abraço.